Olá, meu nome é Marco Alba, sou candidato a prefeito, porque há quatro anos atrás começamos as mais profundas e verdadeiras mudanças no município da Igravataí. Iniciamos abrumando a casa, colocando as contas em dias para recuperar a capacidade de investimentos na prefeitura. Nesses primeiros anos, evidentemente, pagamos muitas dívidas, em torno de 200 milhões de reais, e preparamos com isso, com as negativas, com projetos, Gravataí para um futuro bem diferente. Agora, vamos providenciar obras de infraestrutura, principalmente na área da drenagem urbana e da pavimentação e mobilidade. Também vamos cuidar da segurança, que é uma das áreas mais importantes que afetam os nossos gravataíenses, a partir da estruturação da nossa Guarda Municipal, que criamos a patrulha escolar, criamos a patrulha comunitária, o grupo de operações, hoje trabalhamos totalmente integrado com as forças de segurança pública e vamos ampliar o patrulhamento comunitário com a presença de uma Sagona. Também vamos inaugurar a próxima UPA até o final deste ano. A nossa usina está resgatada, a usina de asfalto, e com isso poderemos melhorar em muitas vias, também na sua qualidade de manutenção, repavimentando e asfaltando. Queremos uma mensagem de paz, respeito e amor ao próximo, como o único caminho de buscar soluções harmoniosas para melhorar a vida da nossa comunidade. Por isso, agradeço este espaço, agradeço o carinho, saúdo à comunidade da Grava Taí, um abraço a todos, que Deus ilumine a nossa escolha, o nosso caminho, e que nós possamos dar continuidade a esse trabalho, fazendo uma Grava Taí muito mais humana e com muito mais qualidade de vida, a partir de obras e serviços de qualidade sendo prestados à nossa comunidade. Um bom dia a todos e um abraço.